Olá, olá, Itaú, tudo bem com vocês? E aí, vamos a nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e vamos hoje dar início a nossa aula presencial, beleza? Tranquilo, vamos lá. Bom, gente, nós estamos estudando o que em língua portuguesa? Estamos estudando análise morfológica. Isso significa que vocês têm de ter conhecimento sobre todas as classes gramaticais. Quais são elas? Você, em uma ordem de concordância das classes, tem primeiro a classe principal substantivo, o adjetivo que concorda com o substantivo em gênero e número, também o artigo, o numeral, o pronome e o verbo no particípio. Mas, deixa o verbo no particípio não é uma classe gramatical, é uma subclasse, certo? Então, nós temos o substantivo, temos o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, aí vem o verbo e aquele que modifica o verbo, o advérbio. Também modifica o adjetivo e um outro advérbio, o advérbio, tá? E nós temos depois mais três classes, que é a conjunção, a interjeição e a proposição. Temos de saber todas essas classes, fora algumas palavras que não se encaixam em nenhuma dessas classes. Vamos ver, então, todas. Nós vimos o substantivo, agora vamos dar início ao adjetivo. Só que, toda aula, eu estou deixando algumas frases para vocês, então, fazerem a concordância, desculpe, na verdade, análise morfológica. Por quê? Porque vocês já estudaram, no caso, as classes de palavra, tanto no sexto ano, quanto no início deste ano, vocês estudaram a revisão das classes gianaticais. Mas, inclusive, antes da pandemia, antes de realmente ser declarado que haveria isolamento social, ou seja, por um decreto governamental, então, nós tivemos, na verdade, o início deste conteúdo, certo? E eu preferi deixar mais para o final, quando veríamos muito destes conteúdos. E agora, vamos aqui ver na sala de aula, beleza? 8h23, vamos lá, então. Nós estamos estudando agora o adjetivo, mas antes, vamos resolver uma questãozinha, exercício sobre análise morfológica. Aí, eu passei uma frase para vocês. A Heloísa, do 8º ano, é leira, beleza? Vamos lá, deixa eu ver se eu chego aqui. Exercícios. Você vai fazer o quê? Você vai, por favor, peguem os seus cadernos, tá? E anotem. Vocês vão, então, apontar qual é a classe gramatical das palavras, né? Em destaque, certo? Vamos lá, então. Beleza. D é a classe gramatical. D é a classe gramatical. Só vai ser essa frasezinha. É um pouquinho de exercício, todo dia, para nunca parar de praticar e, ao mesmo tempo, não alcançá-los. Podem escrever a frase. E aí, abaixo, vocês pegam o lápis. E nós vamos, então, dar a classificação de cada uma dessas palavras. Beleza, Cris? É nós, gente. Nós. Não tem aquela expressãozinha? É nós. Tá? Vou falar um pouquinho nós, né? Corretinho. É nós. Por quê? Se não fosse nós, seria quem? Quem é capaz de responder? Os outros, é claro. Ei, ei, ei. Vocês estão devagar, pelo amor de Deus. Gente do céu. Meu Deus. Mas tranquilo. É o seguinte. Porque se não fosse o seguinte, seria o anterior. Já copiaram? Tô aqui falando, tá? Beleza. Então, olha. Tô perdendo tempo aqui, meu Deus. Qual é a classificação deste A? Para vocês entenderem, a Heloísa tem acento, tá? É isso que eu ia falar. Que eu até brinquei na aula virtual. A Heloísa não acentua o seu próprio nome? Beleza. Isso era só no sexto nome. Depois ela melhorou, né? Tranquilo. Então, olha só. Nós temos aqui, então, várias palavras que nós vamos classificá-las conforme a morfologia. Cuidado com isso. Por quê? Existe a classificação conforme a sintaxe. Certo? Então, esta classificação aqui vai ser morfológica. Nós vamos dizer se, então, pertencem, nestas palavras, aquelas classes que nós, então, havíamos conversado. Beleza? Vamos lá, então. Você tem de observar qual é a relação que uma palavra tem com a outra. Como assim? Você pode até, por exemplo, de forma isolada, dizer qual é a classe de algumas palavras, mas de outras não. Este A pode ser uma preposição, assim, a forma dessa letra. Pode ser uma preposição A, pode ser um prenome demonstrativo A, pode ser um artigo definido A, certo? Ou seja, ela pode exercer algumas funções. Então, não dá para dizer isoladamente o que este A. Ah, professor, mas o que nós temos é um artigo? Não, é uma preposição também, hein? Certo? Então, muitas vezes vocês vão pesquisar, por exemplo, em um dicionário. Ah, tem lá. Aí vai o que? Dizer artigo definido, feminino, dois pontos. Aí vem preposição essencial, certo? E aí, outras classificações. Pronome. Ou seja, a gente tem que ver a relação das palavras umas com as outras. Porque dependendo da relação, pode ser uma preposição, pode ser um artigo, pode ser um pronome demonstrativo. Este, por exemplo, aqui, esta palavra leira, você pode usar como até substantivo. Então, vamos ver como é que é a classe. Vamos classificar as palavras conforme a relação de uma com a outra em uma frase. Entenderam? Beleza. Ah, está modificando quem? Eloísa. Eloísa é um substantivo, porque nomeia uma pessoa, né? Né? Pessoa, né? Beleza, então. Ou seja, é um artigo. Artigo. Definido. Certo? FEMININO. Artigo definido feminino. Faltou alguma classificação? Eu acho que não. Então, vamos fechar aqui. Beleza? Então, temos aqui a Eloísa. Eloísa, tá? Então, Eloísa, é o quê? É um... Olha só, eu vou ajudá-los. Começa com SU. Com SUB e termina com substantivo. Cara, vocês, gente, são muito inteligentes. Beleza. Então, substantivo. Se vocês disseram, está dito. Beleza, é um substantivo, gente. Só que o substantivo tem, então, as suas subclasses. Como assim? Por exemplo, o artigo tem o definido, tem o definido. O substantivo também tem subclasses. Existe o substantivo próprio. Sim, e alguns outros, né? Mas vamos lá. Você pode memorizar dessa forma. Eles funcionam em pares. Se existe o próprio, que nomeia um ser específico, individualmente, existe o comum, que nomeia seres de uma mesma espécie. Se existe o concreto, que nomeia seres que tem existência própria, existe o abstrato, que não tem existência própria. Certo? Se existe o primitivo, aquele que não provém de outra palavra, existe o derivado, aquele que provém de outra palavra. Se existe o simples, aquele formado por um só radical, existe o composto, aquele que é formado por dois radicais. Duas palavras. E existe o coletivo, que é o ajuntamento de vários de uma mesma espécie, de uma mesma classe. Pronto, falamos todos os tipos de substantivo. A Heloísa tem existência própria? Então, ela é concreto. Ou seja, o substantivo é concreto. É o nome de um ser específico. Ah, mas tem outras pessoas que se chamam Heloísa. E agora? Dessa aqui, do oitavo ano. Ah, ótimo. Então, o substantivo é substantivo, no caso, próprio. Próprio, tá? É um substantivo concreto, como nós já falamos, né? Abstrato é aquele que depende de outro ser para existir. Cuidado. Por exemplo, uma fada é um substantivo concreto. Nós já conversamos sobre isso. Lá antes da pandemia, para quem tem uma boa memória, certo? Substantivo abstrato é aquele que depende de outro ser para existir. E a partir de que aquele ser não faz com que tal, por exemplo, coisa, vamos dizer assim, porque não podemos dizer que é ser. Na verdade, eu vou dizer o que é que tal sentimento, tal sensação, exista, se parar de existir, realmente não existe mais. Oh, loucura. Agora, o amor, você está amando. Aí você tem a decepção e você está odiando agora. Ou seja, o amor acabou. Então, o amor, então é um nome, amor é um nome que nomeia um sentimento que vai existir enquanto você fizer com que ele exista. Certo? Por isso que é abstrato. Beleza? Então, a beleza é concreto ou é abstrato? Abstrato. Por quê? Porque o que pode ser belo hoje vai deixar de existir? Complicamente, né? Mas sim, a beleza existe, né? Mas não que ela exista em si. Existe a beleza aí, por aí, andando por aí e tal. Ah, mas o ogro, a fada também não. Só que isso é no nosso imaginário. Você não está fazendo com que ele exista, só porque está pensando. Parou de pensar na fada, então ela deixou de existir. Mas ela existe nos livros, ela existe na mente de outras pessoas. Alguém está pensando nisso nesse momento, está assistindo um filme e aí vai. Beleza. Tá, é primitivo ou é derivado? Eloísa, essa palavra vem de outra. De Elo. De Elo. Não, né? Então, primitivo. Certo? Primitivo. Beleza. Aí nós temos, então, outra classificação. É um substantivo simples ou composto? Simples. Exatamente. Por quê? Porque não é formado por dois radicais. Se fosse Eloísa pedra, aí seria, então, composto. Beleza, não é, né? Pedra na lua, louca. Tá. Nós temos aqui ainda outra classificação, né? Por exemplo, é coletivo. Será que é um monte de coisinhas que formam a Eloísa? São pixels. Aí daqui a pouco se desfaz. Não, né? Então, beleza. Pronto. Do, oitavo, vamos. Do é igual a de, que é a proposição, não é? Que tipo de proposição? Existem as essenciais. Vamos ver se vocês vão escutar. As preposições essenciais são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perente, por, sim, sobre, sobre, trás. Já vimos que é essencial. Existem as essenciais. Afora, como conforme, consoante, durante, acerto, fora, mediante, menos, salvo, segundo, sem, não, tirente, visto. Então, nós temos preposição essencial. Só que é do, então é do mais o. E o o aqui, ó, é um artigo. Por quê? Por que ele está modificando? Presta atenção aqui, ó. Oitavo. Tá? Então, o artigo definido. O é artigo definido, tá? Pronto. Beleza. Aí nós temos o oitavo. O oitavo é um numeral. Que tipo de numeral? Existem os ordinais, os cardinais, os multiplicativos e os fracionários. Tem um que indicar a ordem. Aí depois vem outro, outro, outro. Hã? Ordinal. Exatamente. Tá? E este aqui é o ordinal. Que é o oitavo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ano. Que estamos falando dos anos, né? No caso, escolares. Beleza? Então, o oitavo é um numeral. Artigo definido masculino, tá? Esqueci disso aqui. Beleza. Agora, este substantivo aqui. A gente pode dizer que ele é feminino. Gênero feminino. E aí? É o nome de uma mulher. Mas indica gênero? Não. É o nome de um ser. Por exemplo, tem nomes que podem servir para homens e mulheres. Não quer dizer que é gênero feminino, gênero masculino. Tá? É uma escolha que fizemos. Por que não um homem poderia ser chamado de Eloísa? É porque nós fizemos essa escolha. Só por isso. Eu tenho um irmão chamado Nadir. Só que Nadir. É Nadir. N-A-D-I-R. Só que existem mulheres que têm este nome. Beleza? É o nome para os dois. Certo? Com e sexo. Beleza, então. Temos aqui numeral. Ordinal. Masculino ou feminino? Masculino. Podemos dizer isso. Gênero masculino. Vamos colocar só masculino mesmo. Beleza. Tranquilo. Uno. O que que é? Qual é o tese dessa palavra, meu Deus? Dá o nome de um período de tempo. Dá o nome de um período de tempo. É um substantivo. Beleza? Muito bem, doutora. Então, substantivo. Então, esse substantivo, ele nomeia um ser específico? Único? Não, né? Beleza. Dependendo da forma que você diga, pode ser até que você tenha de usar como próprio. Tá? Mas são casos muito específicos. Beleza? No geral, aqui, ele é um substantivo, então, entre comum e próprio. Comum. Muito bem. Beleza. Certo. Só que nós temos outras classificações. Nós temos, então, que analisar todas as classificações do substantivo. Subclassificações, na verdade. É concreto ou abstrato? Será que o reano vai existir se eu ficar fazendo com que ele exista? Existe o reano, senão nós vamos deixar de existir nessa face temporal. Vamos para uma outra, sei lá, qual é aquela situação lá dos desenhos animados. Uma outra dimensão, um outro tempo, um outro modo do tempo. Uma coisa louca. Então, beleza. Deixa pra lá. Concreto. Beleza, é concreto. Só que ele é, vamos lá, primitivo, são duas aulas, tá? Primitivo ou derivado. Primitivo. Por quê? Porque não vem de outra palavra. Certo? Beleza. Agora, ele é simples ou composto? Ele é simples. Muito bem. Pronto. Fechamos aqui. Beleza? E nós vamos, então, finalizar essa aula agora. E daqui a pouco vamos dar início a outra aula. Só vou dar tempo de vocês tomarem água, beleza? E eu de respirar. Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.